Bom dia, boa tarde, boa noite, seja bem-vindo a mais uma cena, eu sou o Panda Nerd e hoje eu vou te contar tudo sobre a série The Night Agent, ou o Agente Noturno. Então fica comigo até o final, que eu vou te falar os pontos mais importantes, vou fazer a minha avaliação e vou te dizer, é claro, se vale ou não a pena assistir. Um aviso super importante, esse vídeo não tem spoiler, ou quase não tem spoiler. Bem, basicamente, eu vou te contar os acontecimentos do primeiro episódio e algumas coisas da primeira temporada, até porque, se não, você nem tem como decidir se vale ou não a pena assistir, não é verdade? Mas fica tranquilo, que não vai ter nenhum plot twist gigante e eu te garanto que não vai estragar a tua experiência pra assistir a série. Agora, pega uma pipoquinha, senta confortável e deixa eu te contar mais esse capítulo. A série é uma mistura de ação, drama e suspense e foi produzida pela Netflix. A série iniciou em 2023 e até o momento da gravação desse vídeo, ela ainda não finalizou, mas já tem a sua segunda temporada confirmada. A primeira temporada tem 10 episódios, com cerca de 50 minutos cada um. A série começa com o nosso protagonista, Peter Shutterland, que é interpretado pelo ator Gabriel Basso. Ele é agente do FBI e tá num vagão de metrô quando vê um cara super estranho e esquisito, encapuzado, deixar uma mochila embaixo de um banco do vagão em que ele tá. E o cara, assim que a porta vai fechar, sai desse vagão e vai embora. Logo que o cara sai, ele corre e vai atrás dessa mochila e quando abre, vê que tem uma bomba lá dentro. Ele ativa então os freios de emergência e começa a evacuar todo mundo. No final, ele só tem tempo de agarrar uma criança no colo e pular antes da bomba explodir, deixando uma pessoa morta e várias pessoas, inclusive ele, ferido. Ele tá sendo tratado pelos paramédicos já do lado de fora, quando ele vê na multidão que tava ali assistindo tudo, exatamente aquele cara que deixou a mochila. Então, como um bom herói, o Peter sai correndo atrás do cara, mas ainda meio desnorteado por conta da explosão, ele acaba perdendo a luta pra ele e o cara acaba fugindo. Mas antes disso, o Peter consegue ver que esse cara tem uma tatuagem de cascavel na parte lateral, nas costelas. Ah, e um detalhe importante aqui no meio da história. O pai do Peter também era um agente do FBI, mas ele foi acusado de vender informações confidenciais antes dele morrer em um acidente de carro. O Peter jura que o pai dele é inocente e que isso tudo não passa de uma armação, e isso já gerou até briga com o jornalista. Voltando à série, um ano se passa depois desse atentado no metrô. E o Peter agora trabalha pra Diane Farr, chefe de gabinete da presidente dos Estados Unidos, que é interpretada pela atriz Hong Shao, e para o vice-diretor do FBI, Jamie Hawkins, interpretado pelo ator Robert Patrick. Você talvez conheça ele por ter feito Shane na série Richard. Peter é atendente do Night Agent, um serviço secreto de espionagem que funciona no porão da Casa Branca. Mas o que é difícil de entender é porque a Diane se interessou pelo Peter. Ele próprio começa a se questionar por que a chefe de gabinete da presidente dos Estados Unidos se interessa por ele. Você colocaria o filho de um traidor do país dentro da Casa Branca? Então por que será que ela fez isso? O trabalho normalmente é muito tranquilo, até que uma noite o telefone toca e ele atende. E do outro lado está Rosie Larkin, interpretada pela atriz Luciane Bouchanan. Rosie é um tipo de gênio da computação, e ela tinha uma startup na área de cibersegurança. Mas, depois de um vazamento de dados dos seus maiores clientes, a empresa foi à falência, e a Rosie teve que voltar a morar com os seus tios adotivos. Resumindo um pouco a história, a Rosie pensava que os seus tios eram pessoas normais, mas na verdade, eles eram agentes especiais. Numa noite, dois assassinos invadem a casa deles e matam os dois. Rosie conseguiu escapar para uma casa no final da rua, e os tios dela deram um telefone e informações específicas para ela falar, com uma espécie de contato de extração. Ela então liga, e a ligação cai nos Night Agents, e é o Peter que atende. Descobrimos então que existe meio que uma guerra de poder entre a chefe de gabinete da presidente, a Diane, e o Hawkins, que é o vice-diretor do FBI. Peter acaba por escolher desobedecer o Hawkins e seguir o que a Diane manda ele fazer. Então ele vai atrás da Rosie para proteger ela. Diane manda o Peter então tomar conta da Rosie durante a noite, e leve ela para eles para ser interrogada no outro dia de manhã. Mas não é fácil manter a Rosie em segurança. Depois deles passarem na casa do Peter para pegar mantimentos, eles são perseguidos de carro pelos mesmos assassinos dos tios dela. E ainda durante a noite, o Peter vê a casa dele sendo invadida por duas pessoas. Quem foi que matou os tios da Rosie? Por que não deixam ela em paz? Na manhã seguinte, Peter e Rosie vão encontrar a Diane e o Hawkins. Saindo de lá, Rosie conta para o Peter que afinal não revelou tudo o que aconteceu e tudo o que ela ouviu, e que os tios dela falaram que eles não podiam confiar em ninguém dentro da Casa Branca. Então, eu deixo essas perguntas para vocês. Será que existe mesmo um traidor dentro da Casa Branca? E se sim, quem será ele? Será que o Peter afinal consegue descobrir toda a verdade sobre o pai dele? Qual é que é o verdadeiro papel dos tios da Rosie nessa história toda? Pessoal, para mim, essa é mais uma série que a Netflix acertou. É claro que existem os seus pontos fortes e seus pontos fracos. Mas na minha opinião, existem mais pontos fortes do que pontos fracos. A série traz muito bem os pontos de espionagem. E na minha opinião, elas foram construídas muito bem. Além do mais, os plot twists da série não são tão previsíveis. Alguns a gente até consegue descobrir, mas nem todos eles. Alguns até pegam a gente de surpresa. Uma crítica que eu tenho para fazer a série é que ela parece ser mais longa do que deveria ser. E em determinado momento, eu comecei a perder um pouco o interesse pela série. Porque parecia que eu só estava perdendo tempo. A série não desenvolvia muito e os personagens acabavam não sendo mais tão aprofundados. Me deu a sensação de que eles forçaram um pouquinho para chegar aos 10 episódios. Apesar desse problema, o final da primeira temporada foi muito bom. E me deixou bem curioso para saber como é que vai ser a próxima temporada. Porque os pontos que ficaram soltos, se forem muito bem trabalhados, dá uma segunda temporada incrível. Diante de tudo isso que eu te falei, e sendo obrigado a avaliar, eu daria para essa série uma nota 7. The Night Agent não ganhou uma nota tão alta, porque eu acho que a Netflix se forçou um pouquinho a barra. A série, com 6 ou 7 episódios, tinha ficado perfeita. Mas a trama em si é muito boa. E ela me conquistou bastante. Por isso, com a segunda temporada na porta, eu acho que é uma série que realmente vale a pena você assistir. Ah, e antes de você ir embora, eu quero te pedir um favor. Como vocês estão vendo, eu estou começando aqui no YouTube. Bem, na verdade eu estou voltando. Mas juntar essas informações todas e compilar um vídeo para vocês, dá relativamente muito trabalho. Por isso, o feedback de cada um de vocês é muito importante para mim. Então, se você estiver gostando, clica aqui e deixa o seu like. Assim, eu sei que você está curtindo e posso continuar produzindo conteúdos dessa forma. E se você não gosta de perder tempo procurando série para assistir, ou assiste uma temporada inteira para depois achar que não gosta mais tanto da série, ou então, se assim como eu, você nem sempre se lembra de tudo que aconteceu na temporada anterior, quando sai uma temporada nova, então se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você pode vir aqui conferir. Bem, isso era tudo que eu tinha para falar para vocês. Eu estou indo, mas daqui a pouco eu estou de volta. Até a próxima cena, o próximo capítulo e boa maratona para vocês.